Eu falei, eu falei para vocês terem calma, tranquilidade, porque as novidades vão chegar. No domingo, se eu não estou enganado, eu falei, ó, a semana vai ser de novidades. Teremos novidades em relação a contratações do Fluminense, porque o Fluminense estava já no processo, a diretoria, né, de última análise ali da filtragem que o scout faz, de bater com a comissão técnica, com o técnico Fernando Diniz, além dos vários jogadores que, normalmente, naturalmente, nessa época, vão sendo oferecidos. E o nome da vez agora é da Viterans. Eu vou trazer notícias e outras informações para vocês. O Fluminense também está de olho num outro jogador do mercado sul-americano. Enfim, tem muita coisa boa vindo aí, então fiquem ligados até o final deste vídeo. Mas sabe como é, né? Não pode esquecer de deixar o like, de se inscrever aqui no canal do Lessa, se você não está inscrito. Deixe seu comentário também, que é sempre muito bem-vindo. Fora de informação, que eu sei que vocês estão ansiosos. Apurou, confirmou, publicou e placou! E eu só acredito no Lessa! Finalmente, parece que o Fluminense vai esquentar o mercado e o clube tem um novo alvo definido no mercado. E não se trata só dele, mas vamos aprofundar mais aqui neste vídeo sobre da Viterans. É um jogador que era do Atlético Paranaense e estava no Pachuca do México. Da Viterans, ele acabou perdendo espaço lá no Pachuca e que vem sendo oferecido a diversos clubes aqui no Brasil, como Vasco, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, enfim. Algumas equipes já receberam contato e o Fluminense se interessou por essa contratação. A informação do GE, através do amigo Marcelo Leneves, é de que o Fluminense sim está atrás deste jogador e, de fato, é uma possibilidade a chegada do Terans. Bom, ele é um jogador de 29 anos e teve bons momentos no Atlético Paranaense. Não no Pachuca, ele atuou no futebol mexicano apenas 12 jogos, não fez nenhum gol e acabou se desentendendo com o técnico por lá. Por isso, ele perdeu espaço e está querendo voltar ao futebol brasileiro. Bom, ele deixou o Atlético para ir para o Pachuca por 3 milhões de dólares na cotação atual e dá quase 15 milhões de reais. No Atlético, como eu disse, ele teve momentos bons e ruins. Inclusive, eu lembro de... Eu estava trabalhando na final da Libertadores de 2022, o Filipão era o técnico do Atlético e o Terans acabou ficando no banco de reservas naquela final contra o Flamengo. E, no ano seguinte, no caso do ano passado, ele acaba perdendo espaço também porque o Paulo Turra não gostava muito do Terans. Essa que é a realidade. E aí, ele acabou entrando no processo de desgaste e deixou o Atlético na sequência. Aqui, por exemplo, tem números dele aqui na temporada passada, 43 jogos, 33 como titular, 5 gols, 8 assistências e aí tem outros dados aqui. É um jogador que a torcida do Atlético gosta bastante, tá? De um modo geral. Importante ressaltar de cara. Pode perguntar a qualquer torcedor atleticano lá, no Furacão, eles vão dizer, ó, não é um cara que tem... Assim, não é um cara que se esforça muito na marcação. Ele não tem isso como principal qualidade. Então, é mais um que teria que desenvolver isso com o Fernando Diniz. Porém, tecnicamente, ele tem muita qualidade. Jogador que finaliza de fora da área, que sabe fazer gol, que também consegue pensar bastante o jogo, organizar o jogo, cai pelos lados, também pode cair pelo meio. É um jogador, tecnicamente falando assim, bastante interessante. Provavelmente, o Pachuca vai querer recuperar pelo menos o valor que foi investido nele. Eu não sei qual modelo de negócio o Fluminense está pensando. Aí vai depender de uma primeira proposta que ainda não foi feita, tá? Ele foi oferecido ao interesse e provavelmente o Fluminense vai formalizar uma proposta em breve. Bom, vamos lá. Aqui, olhando para o Pachuca, os jogos que ele fez, entrando alguns como titular, caindo ali mais ou menos no início do segundo tempo, alguns poucos que ele entrou como... entrou na segunda etapa e outros não foi utilizado, enfim, não conseguiu se firmar por lá. Como eu disse, brigou com o técnico, não se deu, agora está querendo voltar. No Atlético teve esse desentendimento com o Turra. Então, é um jogador que nos bastidores, assim, aparentemente não parece ser tão fácil. Mas é aquilo. Tudo é uma questão de ambiente. O ambiente do Fluminense é maravilhoso. E eu acho que todo jogador bom tem espaço. Apesar de... O Fluminense já contratou o Renato Augusto, mas é um jogador que atua mais por dentro. O Teranzi tem um pouco mais de facilidade de cair para os lados. Então, creio eu, ele chegaria para ser uma opção ao Árez e ao Keno. Chegarei para brigar por posição por ali. É uma dessas funções. O Fluminense por dentro já tem o Ganso e hoje já tem o Renato Augusto. Eu acho que, quando a gente fala em fortalecimento de elenco, a gente está falando disso também. Em trazer jogadores de qualidade que vão manter o nível do time quando algum titular não puder jogar. Não é essa a carência do Fluminense. O Fluminense já tem jogador para essa posição. Beleza, gente, mas é atleta que tem qualidade. É jogador que você tem o que tirar. Eu acho ruim. É jogador ruim. É jogador bom. Você tem como sempre tirar alguma coisa dele. E aí essa questão da entrega na marcação, da disposição, enfim, é um negócio que vai ser trabalhado com o que o Fernando Gineza, a comissão técnica, vai ter que trabalhar. Mas é um atleta que me agrada. De cara, sim, é uma possibilidade de reforço que me agrada. Vamos aguardar para ver se o Fluminense vai avançar de fato nesse negócio. agora que faz uma possível negociação, outros clubes podem aparecer como interessados. Apesar de que já tem mais ou menos uns dois dias que essa notícia de que o Terence se desentendeu com o técnico lá e quer voltar, ela já está rolando. Já tem um tempinho. Então, enfim, acho que se tivesse que aparecer alguém de fato querendo levar o jogador, talvez já tivesse aparecido. O Vasco, por exemplo, ano passado, tentou, mas não conseguiu. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, repito, é um nome que me agrada bastante. E o Fluminense, como eu disse, o Léo Chu é um outro atacante gelado que vem sendo monitorado. O Terence, ele está me parecendo mais uma oportunidade que surge ali. O jogador que foi oferecido e tal. Comissão técnica que gostou. Certamente o Diniz aprovou o nome dele. E aí vamos lá fazer uma proposta. Acontece muito isso. O Guga, ano passado, foi assim. Não era um jogador que o Fluminense estava querendo contratar. Mas foi lá, surgiu a oportunidade e foi lá que contratou. Eu estou falando isso porque não dá para dizer que o Terence vai impedir a chegada de um outro jogador de lado. Um atacante gelado. O Léo Chu, como eu trouxe aqui para vocês, é um dos nomes monitorados. E o Fluminense também está monitorando o nome que atua no futebol colombiano. É um atacante que atua no futebol colombiano. Ainda não consegui confirmar ainda esse nome. Mas enfim, são possibilidades que a diretoria agora já no processo de afunelar esses possíveis reforços está trazendo, está debatendo com a Comissão Técnica e certamente em breve teremos mais novidades. Finalmente, então, o Fluminense se animando um pouco, o mercado esquentando. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, querendo reforços, querendo contratações. Mas é aquilo que eu venho falando. A gente não pode esquecer que do time titular, campeão da Libertadores, o Fluminense perdeu até o momento apenas um jogador. Então, agora é trabalhar para dar mais opções, para encorpar um pouco mais esse elenco do técnico Fernando Diniz. Por falar em reforços e opções, hoje no CT Carlos Chachilho, o técnico, aliás, o técnico, o Meia Renato Augusto e o zagueiro Antônio Carlos, dois reforços contratados pelo Flu para essa temporada de 2024, vão conceder entrevista coletiva a partir das 10h45 da manhã. E, claro, estarei lá no CT para trazer todas as novidades, os detalhes e informações. Aliás, a primeira ida ao CT Carlos Chachilho é em 2024. Eu já estava sentindo saudade de ir ao CT, já estou sentindo saudade dos jogos, que venha uma grande temporada pela frente, assim como foi em 2023. Então, fiquem ligados, galera. Ao longo do dia, a gente volta com muito mais informações aqui no canal do Leste. Então, por favor, só não esquece de deixar o like e de se inscrever aí no canal. Tamo junto!